Olá, vamos para mais uma aula de ciências. Pega o caderno 2, certo? Ciências. Caderno 2. Então, abram a página 2 de ciências. Nós vamos trabalhar o quê? Conhecendo os animais, certo? Nessa unidade, nós vamos trabalhar conhecendo os animais. Hábitos e modos de vida. Na página 4, hábitos e modos de vida. Quando dizemos que conhecemos uma pessoa, significa que sabemos alguma informação sobre ela. Por exemplo, onde mora, como é, o que faz em seu dia a dia, suas habilidades e também algumas de suas preferências. O que gosta de comer, o que gosta de fazer nas horas de lazer, entre outras coisas. Ao longo desta unidade, teremos a oportunidade de conhecer um pouco sobre vários animais. Por isso, vamos estudar algumas de suas características. Onde vivem, do que se alimentam e como se locomovem. Por exemplo, além de algumas curiosidades sobre eles, vamos começar. Onde vivem os animais? Os animais podem habitar os mais diversos ambientes do planeta. Aqueles que se desenvolvem e se reproduzem nos ambientes terrestres, como florestas e campos, são chamados animais terrestres. Aqueles que se desenvolvem e vivem na água, são conhecidos como animais aquáticos. Existem animais que, apesar de viverem na terra, passam uma parte de sua vida na água ou vivem sempre próximo a rios, lagos ou oceanos. Esses animais podem ser chamados semi-aquáticos. Veja alguns exemplos de animais terrestres, aquáticos e semi-aquáticos. Vocês estão vendo aí três imagens. Jacaré, os peixes e as raposas. Certo? No caso, o jacaré é o exemplo de animal semi-aquático. Tanto vive na terra como na água. Os peixes são exemplos de animais aquáticos. As raposas são exemplos de animais terrestres. Certo? Nós temos aí uma curiosidade do urso polar, que são animais adaptados a viver em diversas regiões do planeta. Dependendo do lugar onde habita, cada animal apresenta algumas características que garantem vantagem que podem ajudá-los na sobrevivência. O urso polar, por exemplo, vive no Ártico, uma região coberta de neve. Como seu corpo é coberto por pelos brancos, é difícil para os outros animais enxergá-lo. Assim, o urso polar pode ter mais sucesso em suas caçadas. Se o gelo é branco, a neve e o urso, então, fica difícil para os caçadores. Continuando, é importante observar que entre os animais aquáticos existem aqueles que vivem em ambientes de água doce, como rios, lagos e lagoas. E aqueles que vivem em ambientes de água salgada, como mares e oceanos. Nós temos aí duas imagens de peixes do tipo cascudo, que vivem apenas em ambientes de água doce, como rios e lagos. Animais marinhos, animais marinhos, que vivem em ambientes de água salgada, como mares e oceanos. Então, aí vocês estão vendo, observem aí no livro de vocês, essas duas imagens, certo? Do que os animais se alimentam? A alimentação é essencial a todos os seres vivos. É por meio dela que eles obtêm energia e retiram as substâncias. No caso, retiram os nutrientes desse alimento. No caso, as vitaminas. As vitaminas, então, as substâncias importantes para viver, ao contrário das plantas, que são capazes de produzir seu próprio alimento na presença de luz, utilizando água e gás carbônico presentes no ar. Os animais dependem de outros seres vivos para se alimentar. Os animais que se alimentam de fontes vegetais, como folhas, frutos, raízes, flores e pastos, são chamados herbívoros. Como exemplo, podemos citar o cavalo, o boi, a capivara e o coelho. Entre os animais herbívoros, existem alguns que se alimentam principalmente dos frutos de algumas plantas. Os frugívoros, como por exemplo, podemos citar o tucano. Quer dizer, o tucano é um exemplo de animal frugívoro, ele se alimenta principalmente de que? De frutos. Então, a imagem do tucano está aqui e ele se alimenta de frutos. Nós temos aqui o cavalo, que é um animal herbívoro e ele se alimenta exclusivamente de vegetais. Os animais que se alimentam de outros animais são chamados carnívoros. Nesse grupo, estão incluídos o leão, a onça, o tubarão, o gavião, a águia, o jacaré, algumas serpentes, as aranhas e os escorpiões. Os animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais são chamados onívoros. Bionívoros. Fazem parte desse grupo animais como o lobo-guará, o coati, o urso, alguns morcegos, os macacos, o porco, o gambá e os seres humanos. No caso, nós, que nós somos animais, só que nós somos animais racionais, porque nós o quê? Nós pensamos. Existem ainda animais que se alimentam das partes mortas de outros seres vivos, sejam plantas ou animais. São os chamados detritívoros. Os principais exemplos são os urubus, os abutres, as hienas e algumas moscas. Então, esses se alimentam de partes mortas, tanto de seres vivos como os de algumas plantas. Nós temos aí o passarinho com a minhoca e um aranha no bico. Observem aí no livro de vocês a imagem. Os seres humanos são exemplos de animais onívoros, ou seja, que podem se alimentar tanto de plantas quanto de outros animais. Os urubus são exemplos de animais detritívoros. Descritívoros, certo? Aí, nós temos o jogo rápido. Na página 6, nós temos o jogo rápido para ser respondido. Então, além dessa página 6 que vai responder, além da página 6, mais caderno, mais caderno, que eu vou colocar a atividade para ser feita no caderno, no grupo, logo mais, certo? Então, logo mais, vamos falar mais um pouquinho sobre os animais, né? Vamos ver a diferença de cada animal, de cada habitat e de cada alimentação. Certo? Então, até daqui a pouco. Um beijo!